Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia, 7 de janeiro, sexta-feira. Gente, um colaborador nosso, o Jefferson, gente boa, meu amigo, ele mandou uma mensagem sugerindo que a gente falasse com o pessoal da prefeitura para que os desabrigados da chuva fossem para as casas dos conjuntos que estão desocupadas. Eu falei para ele que, do meu entendimento, a questão da ocupação já é um problema da caixa, porque o papel da prefeitura seria somente cadastrar as pessoas, né? Mas duas coisas precisariam mudar a minha opinião. Primeiro, a prefeitura de Teresina está fazendo isso. As pessoas que foram contempladas e não ocuparam vão perder suas casas para as pessoas desabrigadas. Nada mais justo. E segundo, é que é o seguinte, que comete a falha e que deve fazer a correção. Se a prefeitura cadastrou pessoas carentes, que depois provaram que não são mais carentes, e provaram como? Não querendo as casas, não ocupando as casas, cabe à prefeitura fazer essa correção. E conversa com a caixa, vai para a justiça, faz o que for preciso, mas quem foi desabrigado da chuva e que não tem casa, para não ficar em colégio improvisado. Aí você pode dizer, é, mas agora já foi feito. Foi feita a avarição de 2022, porque vinha em 2023. Todo ano tem chuva, todo ano tem alagamento, todo ano tem o mesmo problema, todo ano tem os mesmos discursos, as mesmas ações, e como dizia minha saudosa mãe, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então, essa é a sugestão do meu amigo Jefferson, muito obrigado Jefferson, eu já mandei aqui para o pessoal da prefeitura, para ver qual é a reação deles, e que passe a adotar a partir de agora, porque dezembro vem aí, e como tem a novela da Globo, que diz que vale a pena ver de novo, essa cena não vale a pena ver de novo. A gente começando agora a fazer as cobranças, vocês têm tempo suficiente para evitar a mesma cena. Para evitar o mesmo discurso, a mesma teorega. O Carlinhos está dizendo aqui, pois é, muitos que moram de aluguel, prestando de casa. Exatamente. Todo sorteio tem sempre essas queixas de pessoas que foram contempladas, e que já têm casas, aquela confusão toda, até aí alguns provam que moram, mas que não é o dono. Agora, ser contemplado e não ocupar, sinceramente, é sacanagem. Passada a sugestão, um abraço para o meu amigo Guilmano, é o Ricardo, que está dizendo que tem que rever isso, é verdade. Bom dia, Paulo Roberto, Lucélia Santos, bom dia, menina, Emerson Freire, tem uns que estão alugando as casas. Rapaz, sinceramente. Lidiane Caetano, bom dia, minha jovem, Emerson Freire, está confirmando aqui, concordando comigo. Gente, encerrar por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, e que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas com você.